Olá, pessoal! Aqui é Ana Maria do canal Dia a Dia na Escola. Hoje eu vou conversar com os professores do segundo ano que recebem metade da turma escrevendo bastão e metade da turma escrevendo com letra cursiva. O que você vai fazer? Que metodologia você vai utilizar? Que estratégia você vai utilizar para fazer com que as duas salas acabem ficando todas na letra cursiva sem prejudicar nenhum grupo? Vou dar uma dica de ouro para você, tá bom? Fica comigo até o final. Mas antes eu peço que você inscreva no canal. Clica nessa palavrinha vermelha que está aqui embaixo. Inscrever. Inscreva, já dá seu like, seu joinha e compartilha esse vídeo com todos os professores do segundo ano e pais, para os pais entenderem o que a gente tem que fazer na sala de aula que muitas vezes eles não compreendem. Mas vamos lá. Eu fui na sala de aula, gravei um vídeo mostrando na prática o que você tem que fazer. Espero que você goste. Então a gente vai começar a nossa aula de hoje. Como escrever no quarto. Gente, eu acho que o maior problema está no segundo ano. Porque no segundo ano você vai receber alunos que estão escrevendo em bastão e alunos que já estão fazendo em cursivo. E aí o que você vai fazer com essa turma? Então olha lá. Você vai pegar a sua turma e vai dividir metade letra bastão, metade letra cursiva e vai sentar as crianças separando de acordo com a letra. Quem tem letra bastão senta de um lado, quem tem letra cursiva vai no outro. E aí você vai ter que pegar o seu quadro, sempre repartir no meio, fala assim, conversa com as crianças como se o quadro fosse o caderno do professor e a criança tem um caderno nele. Então a partir de agora, desde o início do ano, isso vai durar fevereiro, março, abril, até final de abril, começo de maio ainda dura essa situação. Você vai dividir o quadro no meio, metade você vai fazer com letra de forma, bastão e metade você vai fazer em cursivo. Então vamos lá, vou te mostrar como que você vai fazer com o seu quadro. Vou separar aqui como se fosse a metade do meu caderno, depois eu vou fazer as linhas do meu caderno, como se o meu caderno estivesse aberto. E é importante você lembrar, os alunos, que a linha tem que ser, ela tem que ser um espaço grande, porque o meu caderno é grande, né? Para que a criança consiga entender que aqui no quadro, o meu caderno é esse. Então eu vou fazendo as linhas, como se o meu caderno estivesse aberto, metade do quadro você vai fazer com letra bastão, metade com letra cursiva. Lembrando os alunos que eles não vão ter que servir duas vezes, ele vai servir de acordo com o letra dele. Como você escreve? Então se você ainda não levou cursiva, ao longo de fevereiro, março e abril, você vai ensinar a letra cursiva para ele e paralelo a isso você vai fazendo assim. Fiz a linha, fiz os dois lados. Você tem que lembrar, os alunos, que você vai fazer a mesma coisa de um lado e do outro. Você vai escrever a mesma coisa. Isso em tudo, tudo que você for escrever lá na sua sala. Tem sempre que fazer metade uma e metade do outro. Então vamos lá, como que vai funcionar isso? Esse lado, este lado, vão ficar as crianças que escrevem com letra bastão. Esse lado, as crianças que escrevem com letra cursiva. Lembrando que você tem que andar também pela sala para verificar se ele não vai escrever duas vezes, se ele não vai repartir o caderno dele ao meio, se ele não vai pular linha, se ele não vai pular página. Tudo isso você tem que falar um milhão de vezes na sala. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre gostei de fazer no segundo ano. Que era a folhinha do dia. Todos os dias a gente fazia a folhinha do dia. Então é o meio da máscara. Folhinha. Folhinha do dia. Do lado de cá. Vou fazer cursivo. Como é título, eu sempre tenho que fazer o meio da página. Se é cursivo, vamos lá. Eu venho, faço F, vou e volto e conto com ele. Vou lá em cima, volto, faço H, folhinha. Vou lá em cima, volto, folhinha. Pentei no I, corto F, folhinha. Vou e volto e conto com ele, vou lá em cima, e desço, vou e volto, dou a voltinha e sai. Título, né? Aí uso. Venho, venho, subo, desço, vou e volto e conto com ele, desço. Folhinha do dia. As crianças que escrevem com letra baça, não pode escrever desse jeito. Quem escreve cursivo, pode confiar desse jeito. O que vai acontecer? Aos poucos, todo mundo vai querer fazer cursivo. E aí você vai trabalhar durante o restante do dia, o traçado correto da folhinha da letra, e sempre começando a folhinha do dia. Tá, esse é o título. Uma linha depois do título, e na próxima linha. O que eu vou escrever? Ah, hoje o dia está, sei lá, hoje o dia está ensolarado. Hoje, ou, hoje é, nós estamos hoje no dia 2 de abril. Então, vamos colocar lá. Parágrafo, Lembrando que a margem está aqui. Se tem margem aqui, eu vou escrever para cá. Eu tenho que escrever sempre depois da margem, fazendo o meu parágrafo. É sempre um pau, tá? Então, parágrafo. Hoje, sempre batendo a linha de cima. Hoje, sempre escrevendo um pouquinho para o lado, para quem possa ver o traçado na luta. Hoje, espaço, é, dia dois ter abril dois de abril ter parágrafo. Olha lá, não cabe o ano. O que eu falo, então, você não cabe o ano? Eu vou para outra linha, só que eu vou continuar no texto. Então, eu vou no lado da margem. De dois mil e vinte e quatro. Ponto. Tudo é lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa, mas com letra. Agora, por cima. Pulo também na linha, porque eu digo, eu tenho que ter destaque, não errei. Na próxima linha, essa é a minha margem, então, o Paulo vai fazer o meu parágrafo. A criança pode fazer um dedinho, os seus tachos ali. Então, vamos lá. Letra maiúscula, ou vou e volto enquanto o coelho, venho, faço o E. Terminei, em linha que eu joga. Hoje, é a mesma coisa. Vai e volta, enquanto o coelho desce, sobe e desce, vai e volta, enquanto o coelho desce. Terminou o pininho aí. Lembrando que não pode bater na linha de cima, isso aqui, mais ou menos, tudo do mesmo tamanho. Hoje é dia dois, vai e volta, enquanto o coelho desce, abriu, vai e volta, enquanto o coelho desce, vou lá de cima, viro, abriu, venho e, vou e volta, enquanto o coelho desce, também não está volando. Não, caiu, vou lá, vou para a linha, continuo aqui, do lado da margem. B, 2024. Acabou? Vamos fazer uma outra frase. eu gostava muito de colocar assim, minha professora se chama na linha dos seus modelos. Para quê? Para que eles entendam que o nome próprio começa no letro maiúsculo. Então, todas as frases que eu poderia utilizar tendo no letro maiúsculo, eu utilizo. Então, por aqui, não tinha. Como eu vou mudar de assunto, eu não vou escrever na mesma linha. Parágrafo, embaixo de parágrafo. Se eu comecei aqui, eu continuo aqui. Então, vamos lá. minha, minha, sempre do lado do aluno e conseguir enxergar de traçar a letra, minha, espaço, de uma palavra para a outra. Minha, pro, professora, pro, professora, ser, opa, vai dar uma linha um boitinho. Ser, chama, não cabe o meu nome aqui. Se ele não cabe o meu nome aqui, eu vou para onde? Vou para a outra linha. Ah, mas agora, eu vou continuar, eu vou lá na margem, porque eu estou continuando o assunto. Então, minha, professora, se chama Ana, Ana, Maria, Ana, Maria, Félia, Souza, Rodrigues. E sempre você vai destacar. Tem problema em eu fazer a internação? Um início não. Porque agora você, ao longo do ano, vai aprender por cima. Destação, porque eu nunca bato na linha de cima, então eu não vou poder bater na linha de cima, nunca deve ter. E só que é sempre o mesmo tamanho, tem que ter parágrafo, parágrafo, para começar um texto novo. Agora eu vou fazendo por cima. E nessa hora, todo mundo está parado, ninguém está escrevendo nada, eles estão olhando para eu escrever. Depois que eu escrevo, aí eu falo, agora vocês podem escrever, e você saiu não pela sala, para ver se você está escrevendo na outra sala correta. Então aqui, parágrafo embaixo de parágrafo. Vamos começar aqui mais ou menos. Leda, maiúscula, porque é início de frase. Minha, conta com ele, minha, minha, professora, sem tirar o papo, sem bater em cima, sem bater embaixo, minha professora, se chama, não, ela está com o homem na frente, vou lá, vou para mim, do lado da margem, minha professora se chama, Ana, Maria, vou e volto com o homem e desço, e minha, vou e volto com o homem e desço, Ana Maria, vou lá em cima, volto, vou, venho, vou e volto com o homem e desço, Ana Maria, vou e volto com o homem e desço, vou, prontinho, e minha, então olha lá, minha professora se chama, Ana Maria de Souza Rodrigues, nesse momento, todo mundo parava com o seu irmão, vamos ler a folhinha do dia, todo mundo junto, aí você vai ler aqui, postando, folhinha do dia, todo mundo mesmo junto com você, hoje é dia 2 de abril de 2024, minha professora se chama, Ana Maria de Souza Rodrigues, agora a gente vai ler por cima, folhinha do dia, pulei uma linha lá, vamos ficar muito junto, hoje é dia 2 de abril de 2024, minha professora se chama, Ana Maria de Souza Rodrigues, a medida que vai passando tempo, aliás, deixa eu terminar aqui, depois que todo mundo leu, agora você pode começar a escrever a primeira frase, eu sempre fazia, ele escreve a primeira frase, eu escrevo no quadro, depois a gente lê junto, aí eu vejo com o que as crianças escrevem, e isso eu vou passando para olhar as cartelhas, segunda frase, minha professora se chama, Ana Maria de Souza Rodrigues, faça uma oração, faça um cursinho, leia o contorno do mundo, pode fazer agora, aí eu mando abraçado, e verifico se eles fizeram corretamente, no final, alguém deu alguma notícia, aconteceu alguma coisa importante, ah, o cachorro amanhecer sumiu, ah, aconteceu tal coisa na universidade, ah, deu um cachorro forte, eu escrevo mais uma notícia, tem a primeira notícia, mesma coisa, eu escrevo, a criança escreve, eu escrevo no cursivo, leio com todo mundo junto, ando pela sala, agora pode escrever, eu ando pela sala para minha convida, e você vai escrever, esse processo a gente me leva, em média, uma hora, uma hora e quinze, isso é muito demorado, porque existe um padrão, primeira frase, bastão, primeira frase, cursivo, viu, tá, sabe, escreve, vamos ler junto, pulou na linha, segunda frase, bastão, segunda frase, por cima, leio, eu fiz, leio comigo, agora pode fazer, terceira frase, aqui, eu escrevo bastão, eu escrevo por cima, entendeu, tá, sabe, pode fazer, aí você anda pela sala, porque você está segurando corretamente o lápis, se vai, volta, encontra no EPS, terminou a palavra, volta, e aí você vai fazer o biquinho lá no P, você tem que chamar a atenção das crianças, você tem que chamar a atenção, que aqui é o mesmo tamanho, que aqui é o mesmo tamanho, que tem que ser mais ou menos o mesmo tamanho, então tem que chamar a atenção para a criança ver se ter essa diferença, depois, uma próxima notícia, coloca aqui também, bastão, depois cursivo, faz bastão, faz cursivo, leia aí cursivo com eles, com todo mundo junto, depois leia, leia a folhinha do dia total, né, com todo mundo junto, passa para olhar os cadernos, e aí sim você continua as suas aulas, e durante o mês de fevereiro, março e abril, você vai trabalhando as famílias lágrimas, o traçado correto, vai, volta, volta com ele, desce, depois corta o F, corta o D, quando você vai trabalhando isso nas outras aulas, à medida que você vai trabalhando, o aluno que está nessa fase, começa a se sentir seguro, a tentar escrever desse jeito, e é muito rápido esse processo, porque ele começa a tentar escrever dessa maneira no caderno, e isso gente, olha, no máximo até final de abril, toda a sala já vai estar em um possível, lembrando, que a criança precisa estar alfabetizada, para você fazer esse processo, a criança precisa estar alfabetizada, depois que ela se alfabetiza, você trabalha o passar da letra, e por que trabalha corretamente? Para que ela perceba, que no início de frase, a letra vai em múscula, que leva na língua em nome próprio, que é o início de texto, letra maiúscula, que depois no título a gente pula uma linha, esses comandos, ela só vai aprender escrevendo, e para isso tem que ser, uma frase você escreve, outra frase a criança escreve, até a criança aprender a fazer o passado correto, e dominar esse espírito. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica. Beijo no coração.